Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E algo que impulsionou de forma avassaladora a alta do Bitcoin no final de 2020 Foi a entrada do Paypal, daí a gente teve tudo de forma seguida Foi Paypal, foi Visa, foi Mastercard, foi a Tesla e SpaceX por conta do Elon Musk E no fim das contas, a gente viu que o investidor institucional Ele tem um peso e uma influência avassaladora no mercado O cripto é uma influência realmente muito grande E a gente já tinha visto a entrada do mercado livre Mas agora eles acabaram de liberar ou pelo menos falar de uma nova função Que já vai estar disponível Que eu acredito que tem uma influência muito boa E bom, já te convido a se inscrever no canal, ativa o sino das notificações E deixa um like no vídeo, assim você me ajuda bastante E o segundo link aqui na descrição é referente ao robô de operações Que eu utilizo já desde 2020 também, inclusive Eu ganhei bastante dinheiro nesse fim, naquele fim de 2020 quando anunciaram Mas tava com o robôzinho ali ligado, enfim Se você quiser saber como funciona, o que é e tal Esse segundo link não é o link pro robô direto É o link do vídeo tutorial mostrando do início ao fim Como o negócio funciona, principalmente pra quem não sabe Bulufas de robô de operações Então se você quiser conhecer, acessa aí Então vamos lá meus amigos Olha o mercado livre, ele anunciou uma nova funcionalidade na sua plataforma Na verdade vai ser feito através do mercado pago, mas tá valendo Até então a pessoa já podia fazer aquisição de bitcoin, criptomoedas pela plataforma Eles já estão estudando também a questão de pagar os produtos da plataforma com criptomoedas E agora eles estão entrando em um território que até tempos atrás as corretoras de criptomoedas tinham muito, mas muito medo de entrar Que é oferecer a possibilidade de você comprar bitcoin e criptomoedas especificamente com cartão de crédito Cara, eu já vi várias corretoras lançando essa função, coisa de 60, 90 dias já tirando Porque o pessoal usa o que? Cartão de crédito clonado, compra a criptomoeda, tira da corretora e bal bal Daí chega a negadora lá, processa a corretora Judicialmente falando, pelo menos aqui no Brasil, a corretora vai ter culpa disso daí E no fim das contas A gente vê que a corretora acaba tendo que pagar Uma coisa que ela não tem culpa Então se ela fez todo o processo de KYC certinho Ela verificou o documento Verificou a questão da identidade Verificou a pessoa como a lei manda E ainda assim alguém conseguiu burlar Né? Pô, é sacanagem, né? Bom, isso daí acontece bastante Então por isso muitas empresas começam a trabalhar com cartão de crédito e pula fora Só que o mercado livre, a gente tá falando de uma outra estrutura É uma outra pegada, né? O mercado pago é um negócio multimilionário Então, em tese E eu acredito que eles vão Eles devem ter um rebolado muito bom Com isso daí E não acredito que vai ser uma coisa tão rápida assim pra ser tirada Né? É... Existia também a questão do Comprar criptomoedas usando boleto Que também era uma coisa que tinha muito a ver com fraude Mas nem se fala mais nisso hoje em dia Pela questão que a gente tem o Pix, né? Então, pô, se o cara pode fazer um Pix Por que cargas d'água alguém vai querer comprar Bitcoin Utilizando boleto bancário, né? Boleto já é uma tecnologia É... Não vou dizer extinta Porque vai durar muito ainda Eu acredito que vai durar muito Mas ao mesmo tempo vai cair em desuso muito rápido, né? Então vai ter sempre disponível durante bastante tempo Mas vai chegar uma hora que ninguém mais vai querer saber dessa porcaria Igual o cheque também, né? Até... É... Aceita cheque hoje em dia ainda? Eu não sei Sinceramente eu não sei se ainda existe cheque Mas demorou muito tempo pra tirar de circulação Né? Ou pras empresas pararem de aceitar Então, com a questão de boleto também Mas tá aí, né? A nova funcionalidade do Mercado Pago e Mercado Livre agora Comprar Bitcoin e criptomoedas a partir de cartão de crédito Muito interessante Muito interessante E aí